Então tá aqui o nosso mix de milho, olha as sementes que bonita, toda cor, toda pintada. Agora vamos pôr o grafite, alcança o grafite aí e vamos apanhar para o dar. Esse tratador eu acho ele bem interessante, principalmente para pôr o grafite. E segue a nossa mistura. Vai subindo o milho de todo que coloração. Eu não quis pôr o inoculante direto porque tá indo no sulco de plantio e acaba lavando muito o tratamento do milho. Lembrando que aí no meio tem algumas variedades convencional. Tem alguns milho até sem tratamento, tem milho de 300 reais ao saco. E tá tudo misturado aí, ó. Seja o que Deus quiser. Já tá subindo bem o grafite, ó. E segue a mistura, gurizada.